Aham, bem, eu não sei pra onde eu começar, sério, eu realmente tô fazendo esse vídeo, eu nem consegui acreditar que esse vídeo realmente tá acontecendo 100 inscritos, 100 inscritos, tá lá, eu cheguei, cheguei lá, 100 inscritos, mano, mano, isso é muito massa, é sério Caraca, mano, 100 inscritos, velho, nossa, mano, sério, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, muito obrigado vocês que se inscreveram no canal, velho, sério Eu adoro cada um de vocês que se inscreveram, eu adoro vocês, mano, na moral, sério, valeu, valeu mesmo pela inscrição de vocês Porque, cara, isso faz me lembrar do meu passado no YouTube, porque esse não é o primeiro canal que eu tô tendo no YouTube Eu já contei isso em vídeos anteriores, mas quando eu era pequeno eu fazia uns vídeos, uns vídeos meio frouxos, tá ligado? Era só uns vídeos bem bestas, tipo gameplay de Minecraft, essas coisas Acho que todo mundo praticamente tentou gravar Minecraft e ter um canal de Minecraft na vida, basicamente Mas quando eu era pequeno eu tentava fazer umas gameplays de Minecraft Elas eram bem mal feitas, bem mal editadas, era ruim tudo E tipo, eu nunca tive nenhum inscrito e as views não eram boas Por causa que ninguém assistia Era somente eu mesmo reassistindo meu próprio vídeo Então saber que hoje em dia eu pego uma boa quantidade de views por vídeo E tem 100 inscritos É extremamente maravilhoso, cara Sério, eu fiz uma... Eu fiz uma aposta muito rara nesse canal Muito assim... Muita riscada, que eu quero dizer Por causa que... Eu não tinha nenhum objetivo nesse canal Eu só quis... No começo eu só quis postar gameplay de uma coisa que eu tinha feito Porque eu pensei assim, nossa, esse daqui tá bem legal Eu bem que podia postar no meu canal aqui, que não tem nada E simplesmente incrível Simplesmente incrível O meu primeiro vídeo já deu bastante certo Talvez por causa de ser sobre um youtuber popular de Friday Night Funk Talvez Mas ainda assim, ele deu bastante certo Claro, hoje em dia eu acho que esse vídeo me fez chegar onde eu tô hoje Sinceramente, é incrível Se saber que tem um pessoal que me acompanha Que as pessoas decidiram se inscrever no meu canal Porque gostam dos meus vídeos, é muito legal Sério, é incrível Simplesmente incrível É simplesmente maravilhoso saber disso Ter esses 100 inscritos, né Claro Nem todos são brasileiros Por causa que tem alguns, né Que eu comecei a fazer vídeos de covers de Friday Night Funk Então alguns inscritos não são brasileiros Mas ainda assim, eu ainda não... Tipo... Não fico incomodado com isso Porque eu ainda sei que ainda tem boa parte da comunidade BR Que ela me apoia Um exemplo aqui Eu posso... Talvez eu possa dar um exemplo aqui É o Daniel do canal do Daniel 12 Animations Ô Daniel, se você tá vendo esse vídeo, cara Muito obrigado pelo apoio que você deu no meu canal Você fez o meu vídeo mais visto Não sei nem o meu cover de Friday Night Funk Mas sim um vídeo sobre o Faker Lighthouse Muito obrigado, cara Você compartilhou o meu vídeo, né Você compartilha as coisas que eu faço Então sério, cara Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo, né Basicamente Que me apoia Porque eu sei que tem muitos outros por aí que me apoiam Que me dão suporte Que me ajudam Um exemplo é o meu amigo O meu amigo que... Que se ele estiver ouvindo isso Valeu, cara Eu não vou falar teu nome Por causa que eu respeito a privacidade Mas quando tu ouvir isso Tu sabe de quem eu tô falando E é você Sério Muito obrigado por tudo Foi maravilhoso Tá aqui Você ter me apoiado E vocês terem me apoiado Isso é negócio Porque quando eu volto no meu primeiro vídeo Eu vejo comentários positivos Eu vejo de pessoal falando Nossa, tomara que isso continue Que dê certo Que é um projeto muito legal Que é o meu mod de Friday Night Funk Então tipo É muito legal É muito bacana ver essas coisas É simplesmente maravilhoso Ver essa comunidade me abraçando Me aceitando dentro dela Então Muito obrigado a todo mundo Sério Muito obrigado a todo mundo Eu tô ligeiramente emocionado Eu tô emocionado por conseguir ser inscrito Porque é algo que é muito legal pra mim Sério Sabe que quando eu era pequeno Os meus vídeos não tinham uma boa views E eu não tinha nem inscritos Eu não podia imaginar que um dia Eu ia conseguir chegar a 100 inscritos E ter uma boa quantidade de views por vídeo Então sério gente Sério Muito obrigado comunidade Muito obrigado aos amigos Que eu fiz nesse caminho Muito obrigado a todo mundo Que dá suporte ao meu canal Que apoia ele Que se diverte vendo os vídeos Sério Vocês são incríveis mano Muito obrigado por tudo Agora Eu tô indo pra uma coisa lá Porque eu tô preparando umas coisas aqui Pra comemorar os 100 inscritos Junto com os meus amigos aqui em casa Então eu vou voltar à preparação Mas vocês Vocês meus amigos digitais Que estão acompanhando meu canal Muito obrigado Sério Vocês são incríveis Eu adoraria abraçar cada um de vocês Por esses 100 inscritos Muito obrigado mesmo Eu sou o Victor E até a próxima gente Ah não Tu não achou que o vídeo ia ser só isso Que ia ser Esse cara comemorando 6 inscritos por 5 minutos Eu sei o que você veio até aqui Eu sei Você tá esperando por alguma coisa a mais Não é? Bem Na verdade eu tenho uma coisa aqui a mais Eu tenho uma parada Que eu sei que você vai gostar Você sabe a parte 4 A parte 4 do mod Friday Night Funk Friday Night Show Funk Night Show Versus Light E Yumi É? Você tá ligado? Tá ligado nesse mod? Tá ligado? Bem Eu tenho umas coisinhas aqui Que pra você que chegou até o final aqui Eu vou te dar como recompensa Quer ver alguns teasers dessa parte 4 comigo? Simbora E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.